O Jogo Aberto está de volta, hoje nós estamos falando sobre abastecimento de água, com esse calor insuportável que vivemos no primeiro mês e também estamos vivendo no segundo mês do ano, o consumo de água foi maior e algumas cidades tiveram problemas como é o caso de Arapongas e isso nós vamos falar agora com o Carlos Roberto Pinto da Sanepar. O Carlos, por que que Arapongas tem necessidade de implantar rodízio? Ou seja, num dia um bairro, uma região fica sem água, no outro dia outra que fica sem água, não tem água para todo mundo? Não tem água para todo mundo, nós temos que uma obra, deve ser concluída agora em março, um novo poço para ajudar no abastecimento da cidade, talvez não atenda 100% da necessidade que nós temos, temos outra obra prevista para entrega até setembro e realmente lá nós tivemos o caso de um consumo bem acima do que se era projetado e até o mês passado nós conseguimos ainda fazer com que a água chegasse todo dia em todas as regiões da cidade, faltava água em alguns bairros, em alguns períodos da cidade. Com o aumento do consumo nós passamos até alguns bairros que praticamente ficavam sem receber água o dia todo. Aí se decidiu por esse rodízio que é uma forma de você garantir que são 10 mil ligações, em Arapongas nós temos 40 mil domicílios, então a cada dia 10 mil ficam sem o abastecimento, então dessa forma nós conseguimos garantir que durante dois dias aquela região fica garantida o abastecimento de água e uma região prejudicada. Nós devemos manter isso até ser interligado um novo poço agora, provavelmente no final desse mês, no máximo no começo de março, para rever, reestudar, rever isso e verificar o que pode ser feito para reduzir a área hoje afetada por esse rodízio. Entendo. Isso foi o quê? É falta de investimento no passado? É falta de planejamento? Ou não tem água mesmo lá, os mananciais lá não são suficientes, não tem uma captação adequada? Um dos motivos é esse, a captação que nós temos hoje lá no Ribeirão Apertados fica a 12 quilômetros da cidade, porque é uma cidade que fica nascentes, não temos grandes rios com grandes volumes próximos da cidade. É um ribeirão, não é? É um ribeirão nos Apertados. É uma vazão boa, só que hoje é insuficiente o que nós tiramos lá para abastecer toda a cidade. Então nós temos alguns poços, a opção nós partimos para personalizar alguns poços, no caso, esse um que vem entrar produz em torno de 160 mil litros por hora, é um bom poço, e o outro em setembro também é da mesma vazão. Aí sim nós devemos equacionar a necessidade da cidade, inclusive, para o próximo verão. Ali não tem a opção do aquífero? Não passa por ali? Não, é um pouco mais alto, é um pouco mais complicado, ainda não é uma opção. A opção nossa seria aumentar a captação, ou no Ribeirão Três Bocas, ou no próprio Apertados também aumentar a vazão que nós tiramos lá. O Apertados é a única fonte lá? Superficial de rio, sim. De rio, sim, é a única fonte que nós temos ali, hoje, para abastecer Arapongas. E é limitado? Não, a nossa instalação lá, ela é hoje insuficiente. Acredito que o rio tenha mais condições, estão sendo feitos estudos agora. Um dos estudos, inclusive, seria a opção de você implantar uma nova captação no Três Bocas, para abastecer tanto Rolândia quanto Arapongas. O Três Bocas, ele está em que distância ali da base do município, da sede do município? O ponto que a Sanepar está fazendo um estudo agora é em torno de 14 quilômetros de distância. Então vai ter que fazer uma interligação grande. É uma interligação grande, um sistema de bombeamento muito grande, então o custo de energia, a característica dos equipamentos também são bem mais complexos, para você poder mandar essa água até a cidade. Vai ser uma obra parecida com essa do Tibagi? Exatamente, exatamente. É uma obra, se estima um investimento de 40, 50 milhões. A gente está falando de 14 quilômetros, mas aqui do Tibagi para Londrina também. Também, também. A gente também, são 12 quilômetros. São 12 quilômetros até a estação e mais 7 quilômetros até a cidade. São 19 quilômetros no total, da captação na Tibagi até os reservatórios aqui da Higienópolis. Então daí dá para o telespectador ter uma ideia da potência, que tem que ter o bombeamento para jogar essa água para cá. E como é que está a questão do tratamento de esgoto? Vamos falar de Londrina, né? Qual é a taxa de, digamos, de coleta e tratamento de esgoto hoje na cidade? Nós temos uma cobertura hoje na cidade de Londrina, Londrina e Cabé também, porque tanto na água quanto no esgoto os sistemas são unificados, 87% da população atendida. Nós temos ainda 13% a serem atendidas. Desses esgotos coletados, 100% dele é tratado. São seis estações de tratamento de esgoto que nós temos. no sistema e todo esgoto passa por nenhum esgoto é lançado sem tratamento. Existe agora uma necessidade de adequação dessas estações, a nova legislação ambiental, uma legislação recente, que mudou alguns parâmetros de lançamento de exigência do esgoto para ser lançado. Está mais rigoroso? Nos rios está mais rigoroso. A tendência é sempre ir fechando e aumentando e exigindo uma qualidade maior nesse tratamento. Então nós temos já um financiamento de 50 milhões para a Estação Norte e a Estação Sul, aqui em Londrina, que são as duas principais, as duas maiores, para se investir num tratamento e já adequar ela à nova legislação. Interessante. E daí também para aumentar a capacidade delas, já que hoje a capacidade delas está próxima do limite. Aumentando essa capacidade, nós podemos partir para outros investimentos e ampliar esse atendimento de 87%, que já é um atendimento, já hoje... É um bom atendimento. É um ótimo. Eu me lembro que alguns anos atrás estava ainda em torno de 60%, pouco mais de 60%, agora tem 87%. Qual a previsão de chegar a 100%? Investindo agora na ampliação da capacidade do tratamento, nós partimos daí para a busca de investimentos para a ampliação da rede. É claro que a ideia nossa é universalizar, colocar em 100% da cidade, mas existem algumas questões até de ocupações de fundo de vale que você não pode atender, alguns bairros que uma situação é mais crítica, você não tem como chegar. Então, nesses casos, mas eu acredito que hoje, com esse atendimento, Londrina já se coloca aí entre as 10, 11 melhores cidades do país em saneamento básico, em cobertura de água e esgoto. Entendo. Esse é um levantamento feito por uma ONG de São Paulo, que coloca já Londrina nos últimos 4 anos, 12ª, 10ª, 11ª, mas sempre entre ali as melhores cidades do país. E qual região hoje que não tem essa cobertura? Tem uma parte da Zona Norte, da Zona Oeste? Sim, é bem disperso, é bem espalhado. Mas um lugar assim que é característico, assim, digamos, bem emblemático, assim. Até próximo da estação mesmo da Sul, tem alguns bairros ali, alguns jardins que nós não temos, a rede coletora, também na região norte, ao lado, hoje nós estamos terminando uma obra agora no Zé Jordano, ao lado, tem alguns bairros ali que não possuem rede. São as nossas prioridades agora, a partir do momento em que nós tivermos mais capacidade de tratar, porque também não adianta só coletar e não ter condições de fazer o tratamento adequado. E quando você faz um investimento desse, é com um recurso, normalmente é com um recurso público, né? Financiado. Financiamento. Financiado. A Sanepar não trabalha com nenhuma forma de fundo perdido. Ninguém, município, Estado, o próprio governo federal coloca dinheiro a fundo perdido. E todo o dinheiro é financiado. Então, a Sanepar, ela precisa, a única fonte de dinheiro da Sanepar é a tarifa, né? Essa cobrada aí de água e de esgoto para você poder fazer os investimentos. Então, sempre são exigidas contrapartidas, né? A Sanepar entra com uma parte do recurso para poder pegar o financiamento. É uma empresa equilibrada, a Sanepar, ao lado, Sabesp, Copasa, de Minas, Sabesp, São Paulo, que ainda conseguem obter uma boa quantidade de financiamento, que são empresas equilibradas financeiramente, economicamente para isso. E isso está diretamente ligado à quantidade de dinheiro que você vai pegar, né? Exatamente. Quanto mais capacidade você tem de se endividar, é que nem, como você diz, como um ente público, né? Exatamente. Ela precisa ter uma segurança. Esses órgãos financiadores exigem um equilíbrio, exigem que tenha uma tarifa condizente para que você possa ter capacidade de pagar e pegar novos investimentos, né? Isso facilita o caso de você ter uma empresa como a Sanepar, que ela é estadual, porque você trabalha com uma receita, com uma somatória de receita, que possibilita que você faça um grande investimento em Londrina hoje, um grande investimento amanhã em Cascavel, outro grande em Curitiba. Você consegue fazer isso ao longo do tempo sem você implicar num aumento pontual de tarifa, que seria o caso de Londrina. Estaria passando agora você ter um aumento maior de tarifa em Londrina em função do grande investimento que é essa duplicação. Tem uma discussão na cidade aí, né, Carlos? A Prefeitura está discutindo a questão do contrato com a Sanepar, que venceu lá em 2003, né? E depois... Como é que está isso? Vocês estão participando dessa discussão também ou só está centralizado lá em Curitiba? Olha, não. Na parte da Sanepar, nós... Tinha esse primeiro contrato, houve uma renovação, que obedeceu todos os preceitos legais da época. Para a Sanepar, a Sanepar se utiliza dessa renovação, inclusive para a obtenção de financiamentos, juridicamente seguro, em função disso, todo esse investimento feito aqui em Londrina, baseado nisso, assegurado por isso. E vamos continuar investindo independente dessa discussão. O que a Sanepar pretende, e isso já foi colocado junto ao Poder Municipal, não só aqui em Londrina, como de todos esses municípios que a Sanepar atende, é adequar o contrato à nova legislação. Em 2007, nós tivemos uma nova lei do saneamento, junto com a lei das concessões, se não me engano, de 2005, que definiu os novos procedimentos, a nova forma de contrato, novos prazos, todo um escopo diferente daquele que era usado anteriormente. Então, o que nós queremos é atualizar isso para uma nova realidade, já que os outros contratos foram da década de 70, para o começo ainda existia o BNH, era tudo baseado em outros conceitos. E a Sanepar pretende, claro, fazer isso, adequar isso o quanto antes. A prefeitura parece que também tem esse interesse. Eu acho que em breve nós podemos ter uma proposta, uma situação resolvida, até para dar mais segurança também para a própria Sanepar nesses investimentos, para a prefeitura também. Então, a Sanepar trabalha com o sistema de subsídio cruzado, não é? Exato. Então, você tem uma fonte lá, uma central, que distribui onde achar melhor, onde acha necessário, onde é necessário. É importante o investimento. Como Londrina, qual seria o município hoje aqui da nossa região? Acho que Arapongas, me parece, também vai estar no topo da lista. Outros municípios que estão no top da lista, das cidades que precisam de investimento urgente. Nós temos alguns investimentos previstos grandes para Arapucarana, a cidade de Arapucarana também. Recentemente já teve algumas intervenções lá. Estamos com o andamento de uma obra grande de esgoto na cidade, é o caso de Arapongas. Rolândia, em breve, também nós vamos ter que ampliar a nossa capacidade de produção, que está próxima do limite também. Em algumas situações agora, nesse verão, já foi complicado manter o abastecimento lá. No geral, das maiores cidades, sempre você tem a necessidade, são as cidades que estão mais crescendo, e você passa a investir. E como você disse, a facilidade de você ter o subsídio cruzado, que você mantém uma tarifa única em todo o Estado, você consegue fazer o equilíbrio e a distribuição disso, o que talvez fosse difícil para um município pequeno, se tiver uma necessidade de um investimento muito grande, é você obter esse recurso, você ter a capacidade de você pagar esse financiamento. Essa é uma das vantagens da Sanepar. E a outra vantagem é dentro da cidade também. Você tem dentro de Londrina uma situação que você faz o equilíbrio entre uma tarifa, já que nós temos um subsídio cruzado dentro da própria tarifa. O cliente que consome menos, aquele usuário que consome até 10 metros cubos, ele paga um valor, tarifa hoje, em torno de R$2,50 para cada mil litros de água. Quem consome, por exemplo, mais de 30 mil litros, quem tem uma casa lá que consome maior do que 30, já vai pagar em torno de R$6,00, R$7,00 pelos mesmos mil litros. É uma forma que nós temos, primeiro, de forçar, financeiramente a gastar menos, a manter um consumo dentro do normal. E também de você poder fazer o equilíbrio de investimento na cidade e não prejudicar aqueles que têm menos condições, que consomem menos. É o caso, por exemplo, dá para exemplificar isso que você falou, como quem tem uma piscina em casa. Exatamente, exatamente. E você vai pagar um pouco mais. Nós estivemos fazendo um levantamento agora que, em termos de valores, nós temos 40%, 40%, 45% da população, das casas hoje de Londrina, pagam até R$25,00 por mês. Esse é um dado que a gente tem aqui. E somente 2,5%, que dá em torno de 5 mil residências hoje da cidade de Londrina, pagam mais do que R$100,00 de água. Então, é esse equilíbrio que faz com que você mantenha uma tarifa razoável. Inclusive, a tarifa social subsidia. A tarifa social hoje são cerca de 7 mil famílias aqui em Londrina que estão pagando R$6,20 por 10 mil litros de água. É subsidiado por esses outros que pagam mais. Está certo. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, o tempo acabou, mas conseguimos dar muitos detalhes a respeito do trabalho de vocês. Te agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigado você pela oportunidade. Ok, conversamos com o Carlos Roberto Pinto, da CELEPAR, sobre o abastecimento de água na região de Londrina. O jogo aberto fica por aqui. Volta na semana que vem. E agora você fica com o Jornal da Band. Uma boa noite e até lá. A CELEPAR A CELEPAR A CELEPAR A CELEPAR Legenda Adriana Zanotto